Karma globalizada. Sob o fragmento do seu azul, ao ritmo infernal acordamos. Mas que inferno é o mundo fora? Ora, olhamos para os lados e tomamos uma das direções, não importa qual. Todas elas vão nos ensinar as mesmas lições. Ganhar é o dilema de todos. Roubar é a opção dos tortos. De garas afiadas assim saímos. Para que certeiro e fulminante seja o golpe à presa do dia. Pois o outro é isso mesmo. Outro. Nada interessa. Nada. E a ninguém importa. Importa sim quem dará o sangue, ao vazio e ao karma globalizado. É formato da modernidade. A todo e a qualquer preço fazem-nos crer que o perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudar-nos de nós mesmos. De nós, do que queremos e acreditamos. Da nossa verdadeira sombra e da alma. E entregarmos à escravatura moderna. Ditam-nos tudo. E até há algo mais. Até quando podemos respirar ou parar de respirar? O designio é tudo entregar antes deste mundo pirar. Muito obrigado. Conversas ao sul, terceira parte. Muito boa noite. E esta noite tem sido absolutamente maravilhosa. Mas não se preocupe que ainda temos muitas mais surpresas reservadas para si até ao caíra da ficha técnica. É o caso do convidado que se segue. Ele é carismático, é poeta, é guineense e promete declamar esta noite. Olívio, prepara o piano. Senhoras e senhores, um forte aplauso para Emílio Tabás Lima. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, tão bom. Tão bom. Para si. Obrigado. E para si. Muito obrigado. Isto são os teus últimos trabalhos, Emílio. Esta é a mais recente. Esta é a mais recente, a perla do estuário. Emílio, antes de mais, bem-vindo ao Conversas ao Sul e antes de mostrar esta perla do estuário lá para casa, deixa-me de dar-te os parabéns por um trabalho maravilhoso que fazes. Obrigado. E é um recolher do que é a história através da escrita da Guiné-Bissau, do teu país, que à distância acredito que tanteamos, porque tu vives em Edimburgo, na Escócia. Este trabalho é um trabalho quase de recuperar a história, recuperar o que é a Guiné-Bissau. Antes de mais, muito obrigado, David. Muito obrigado, Conversas ao Sul. E muito obrigado ao público. Esta perla é uma linda que tem. Ah, e são são amorosos, são os queridos. Só se isso é. Exatamente, como disse, bem. Eu herdei da minha avó, que era uma idímia contadora da história. Entretanto, nós passávamos as noites à volta dela e sou o filho do meio de 22 irmãos, entretanto, eu herdei. Quantos? 22 irmãos. Dão-se todos bem? Sim. Ah, boas! Muito bem, irmãos! E sim, assim, David, é um trabalho que tenho feito não só a nível da ficção, a prosa poética. Este é o teu segundo romance, a perda do estuário. Fala aqui do Arturo, que é um soldado que está a atravessar um período muito conturbado da história. É também recuperar, talvez, uma terapia feita a um período que foi muito difícil. Exatamente. A história da independência da Guiné-Bissau tem muito para se contar, para se explicar e contar às pessoas. Eu não vou pela parte política e tentei narrar, mas com um pendor da poesia que deu, há um livro muito saboroso, se te degustar. Pelo menos é o que os leitores dizem. Está aqui recomendado. Está aqui recomendado. Emílio, tu além de escreveres, gostas também de contar histórias, tal como dizias, uma tradição que recuperaste da tua avó, ou que veio contigo a partir dela. Eu não posso deixar de ir embora sem fazer-te aqui um bocadinho. Um minuto, nada mais. Estás à vontade, a casa é tua. E eu aproveito. O Olívio, acompanhas combinado? O Olívio vai-te acompanhar ao piano. Só levantei-me porque gosto de dizer de pé. E aproveito, neste momento, nesta sala, tenho a minha musa, uma das musas, porque digo, tenho a Guiné-Bissau e a minha esposa, que me motivam a escrever. Homenageá-la. Ela está nesta sala. É de Vigis Freire Monteiro. Eu sou a partícula íntima, a célula e a molécula tua. De ti, quanto mais longe, mais profundas são as saudades e os desejos. Amo-te incondicionalmente. Cada noite que a mim caio, levanto e enfrento o silêncio, que aviva o dilema poético, a eterna ânsia do papel branco, por vezes, com inspiração, ensulavanco. Tantos burros na ponta da faca dai, tantos puxões de orelha da vida levei. Por ti, tantas salivas e insónia suportai. Por ti, tantas batalhas com alas travei. Por ti, contra as gigantes e titãs lutarei. Por ser fragmento teu, todas as picadas e pancadas, todos os maltratos e distratos, angústias, injúrias e punúrias, tudo porque passas, juntos sofremos. Assim é o meu amor por ti. O amor que eu nutro por ti é o amor que na alma dói. Caio, mas levanto e insisto. Chorro, canto, grito e resisto. Musa, esposa minha. Calar-me enquanto sofres, nunca sou pedaço teu. Obrigadíssimo a todos. Emílio da faca da luna. Uau. Uau. Emílio. Emílio. 40 milhões de pessoas que viram este momento. 40 milhões. Não, não pretendo divorciar, estou satisfeito por isso. Já percebemos que sim, com muito orgulho. Que bonito, caramba. Foi tão bonito. Muito parabéns. É preciso ter coragem, puxa, para vir à televisão e falar assim com tanta paixão. Já percebi que estás mesmo apaixonado. E ela escondeu. Não se escondeu não, que eu estou a vê-la daqui. Está ali no nosso público. Emílio, vamos chamar o próximo convidado que se vai juntar a nós nesta conversa, aqui nos sofás. Tchau, tchau.